Alguém aí? Poxa, tem ninguém, Rick. Deixa eu ver desse lado aqui. Vixe, ninguém, mano. Deixa eu ver se tá aqui no meio da árvore. Mas o que que ele me deixou aqui, mano? Caminhão, par? Nossa, pode pesquisar aí. Será que o bagulho é roubado, mano? Porque não tem lógica, rap. O caminhão na estrada aqui... É o JS Mix, porra! Salve, salve, rapaziada. Vídeo novo se ensina aqui no canal do Vitio. Demorou meus parceiros. É o seguinte, rapaziada. Se você não esquece de se inscreve. Se você não deixa o like ainda, já deixa o seu like. Porque tá começando mais episódios da nossa série GTA V Vida Real. E pra gente tá começando esse videozão, já chega comentando aí qual que é o seu maior sonho. Demorou, rapaziada? Se é ser caminhoneiro, tiktoker, youtuber, influencer, jogador de futebol, comenta aí, rapaziada. Qual que é o seu maior sonho, demorou? Dá aquele jeitão, meus parceiros. Tamo aqui carregado com o Titãzão. E tamo aqui com o parceiro Rick Nelson. Vai ajudar nós nessa missão hoje. E nós tá daquele jeito, ó. Tamo vindo do sítiozinho que tem aqui, ó. Carregamos aqui. Daquele jeitão, rapa. Tamo levando aí umas caixinhas aí. Acho que tá levando aí logo maçã aí, mano. Que o cara falou, rapa. Tram umas frutinhas aí que nós tava levando. Tem que levar pra outra fazendinha ali. Que os caras vão fazer a distribuição de lá, tá ligado? Porque daí já vem mais caminhão. Pai, esse aqui é mais uma fazendinha mais pequenininha, né, rapa. Daquele jeito. Então não vai fazer... Essa viagenzinha é curta, mano. É logo ali já. Certo? Mas acompanha aí com nós, mano. Tamo aí com o Titãzão. E eu tô com um projeto aqui, rapaziada. Pra esse Titã. Que vocês vão ver com que vai vir esse caminhão, certo? É, eu vou falar aqui então o que é, rapaziada. Fica quieto, cara. Que as paredes tenham ouvido. Cê é louco. Aquela árvore ali tá ouvindo, certeza. Aquela árvore ali tá ouvindo, rapa. Não pode tá falando nada. Que as paredes tá tendo ouvido. E aí nós saindo aí, botando pressão no bichão. Como se diz o... É... Agora esqueci o MCQ. MC Kevin. Não, é que fala assim... Inspiração pra molecada. Mas por onde... Deixa, até esqueci agora. Ah, eu esqueci, mano. Mas... Quem entendeu, entendeu. É, né? Você fica só aí de alfinete. Não é o meu mesmo? Dá. Mas aí, rapaziada. Tamo aí com o Titãzão de ponta. Quero trocar a cor dele. Vou fazer umas alterações, certo? Vamos deixar a nossa cara, a cara da nossa empresa. Ih, mano. Esse cabelo aqui vai vir diferenciado, rapa. Vai vir diferenciado. Vindo aquele jeitão, filho. Vai vir estilo jacirana aí. É pra quem conhece vai entender a referência aí. Carretinha 1 eixo do jacirana. Aí vai vir naquele modelo lá. Eita, agora você entregou tudo, então. Não, quem não conhece vai ter que pesquisar aí. Pode partir o Google aí que você vai ter que aprender. Esse cara não entende. Vai devagar, mano. Rapaz, aqui é filho de chofer moral, rapaz. Ave Maria. Você não toma leite desnatado, não, né? Você só tá tomando leite de macho. E esse pendrivezinho aí, tá pegando? Ah, esse pendrive é só as melhores. Põe aquela lá que eu falei pra você baixar. Tá no pente aí? Vixe, pior que não tá, mano. Nossa, aí você quer ganhar as pernas. Fazer pro cara atualizar meu pendrive aí, rapa. Eu mosquei, mosquei. Filantra. Mas aí. Vamos ver aqui se tem algum aí na pendrive. E rapaziada? Nossa, PRF, Rick. Porque você não me avisou, mano. Nossa. Ah, vou passar tuxando. Tamanho do bagulho, meu Deus. Aí as pernas chegam a tremer, balança. Não, tá suave. Acho que eles nem estão indo. Coração treme tanto. Chega a dançar um pagodinho. Nossa, a vítima eu acho que moeou, mano. Por quê? Porque lá na frente, lá na entrada da cidade tem outra. Eu acho. Não, eu não vou subir lá, não. Eu vou subir na cidadezinha aqui. Ah, tá. Então só. Depois dá pra cortar um caminho ali. E rapaziada, pra você que é novo aqui no canal, mano. A gente faz bastante conteúdo aí de caminhão. Também tem moto, tem carro rebaixado, certo? Então se você gosta, mano. Se você gosta de GTA aí também. Já se inscreve e manda pra algum parceiro seu que a gente tá com a meta aí de bater 100 mil inscritos aqui no canal, demorou? Então me dá uma força pro canal do Rick aí, ó. Do parceiro que sempre tá aí nos vídeozão com nós. Vai tá na descrição o arroba dele. É só clicar no nome e partir lá. Só clicar no meu arroba aí, hein? Ixi, vai clicar no seu arroba. Ixi, sai daí, mano. As ideias desse cara, ó o mercadão aí. Quer dizer, fazer uma entreguinha aí, hein? Ah, mano. Falando nisso, esse mercado aí, ele abre aí às vezes, tá? É, então. Deixa eu falar com o dono lá, né? Dono do Carrefour. É, então. Tá subindo aqui. Falar com ele hoje. Esse titãzão aqui o bicho anda, hein, véi? De maria. E anda o menino. Provou nem um flogueirinho hoje, né? Acho que deve ser porque tá horário de escola, né? Molecado deve ter pra escola hoje à tarde. Não, hoje tá fraco. Eu só não sei que dia que é hoje, mas hoje tá fraco. É, então. Tá suave. Ó, eita curva da miséria. Ai, fi, braço, rapaz, braço. Quero só ver como que é a estrada dessa fazenda desse cara, mano. Como é que é. Rapaz. Mara que você já não seja muito zoado, né, mano? Onde você tá me levando, Vitinho? Porque esse caminhão aqui, o bichão à frente dele não é ar, não, fi. É fecha. Olha ele vendo aí, Rafa, de ponta. Oxe, Henrique. O quê? Ó, um caminhão ali, parça. Vou colocar nessa câmera de fora aqui. Será que o cara bateu, mano? Vamos lá ajudar, mano. Oxe, mano. Olha ali, vamos ali ajudar ali, Rafa. Como é que você viu aquele caminhão ali, mano? Porque eu não tava vendo. Ô, louco, tá doido, hein? Oxe, eu tava aqui, ó. Eu ia pra frente aqui, rapaz. Desce aí pra eu trancar o caminhão aqui. Pra nós não ser roubados também, né? Aí. Passa aí. Quase que eu fui atropelado, mano. Vamos lá ajudar o cara. Vamos lá, mano. Nossa, rapaz. Olha aí. O cara será que bateu na árvore, mano? Qual que é a fita? Alguém aí? Oxe, tem ninguém, Henrique. Deixa eu ver desse lado aqui. Oxe, ninguém, mano. Deixa eu ver se tá aqui no meio da árvore. Mas o que alguém deixou aqui, mano? Caminhão, parça? Será que tá carregado com alguma coisa baixinha? Não tem nada aqui. Tem nada aqui dentro. Caçambinha tá limpo. Caminhão tá limpo. Rapaz, negócio... Vitinho, vitinho. Rapaz, será que o cara tá com um acidente, mano? O que que nós tá fazendo aqui, mano? Quer tentar abrir aí, mano? Ver se tá aberto? Ah, mano. Acho melhor... Melhor nós não mexer não, hein, mano? Vai que pega a nossa digital, né? Por que você não pega uma luzinha? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai pegar a sua digital aí, mano. Ixi, trancado, filho. Trancado. Ixi, Maria. E agora? Ué, mano, por que, velho? Vamos ver se nós conseguimos ver placa aí de algum bagulho, mano. Vamos pesquisar lá naquele bagulho. Acho que é do Detran, não sei. De ver se o bagulho é roubado, tá ligado? No aplicativo, você fala? É, já pesquisa aí. Vê lá na frente. Deixa eu ver. Se é que os caras tirou a placa. Lá na frente provavelmente vai ter. Nossa, pode pesquisar aí. Será que o bagulho é roubado, mano? Porque não tem lógica. O caminhão na estrada aqui. O caminhão aqui na estrada, ó. Tem gente que... Aqui é logo que tá roubado. Aí, Vitinho, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá dando roubado? Como é que tá? Eu não sei mexer nesse aplicativo aqui, mano. Só colocou a placa e vai pesquisar. Vai aparecer o nome do... Que tá no nome aí. Ixi, mano. Sai fora. Sai daí. Sai, sai, sai. Tem um... Mano, já limpa aquela maçaneta ali já, mano. Sei lá como é que fala o nome já. É maçaneta. É roubado, fi. Tá roubado mesmo, rap. É roubado, é roubado. Ixi, mano. Quer ligar pra polícia? Algum bagulho assim, mano? Dura os caras ver, não é aqui também, né? Ah, então. Nossa, mas é mocagão também, né, Henrique? Sei lá, mano. Sei que sabe. Eu já me lasquei muito com polícia, mano. Tenta ligar aí qualquer coisa enquanto nós vai indo aí, mano. Vou ficar aqui. Não, vai com os caras. Volta aí pra buscar o bagulho. É. Nossa, rap, encontramos um caminhão roubado na estrada aí, mano. Você tá doido. Vambora. Corre, você é atropelado aqui também, né? Deixa eu te trancar. E se não é voltar ali na PRF ali? Ah, é. Beleza. Vamos sim. Vamos aí, mano. Voltar ali na PRF. Vamos lá. Eu vou nem te falar nada não, viu, cara? Por quê? Porque será, né? Esse cara já vai mandar ficar por lá mesmo. Credo, mano. Logo um caminhão roubado, mano. Mas era bom. Vamos chegar na fazenda do cara lá. Mas tenta ligar, mano. Eu tento ligar ali pra ele. Pro cara, dono, sei lá. Vem se acha. É, você sabe se as polícia pegar. Não, vamos olhar pra polícia, quer dizer. É, se as polícia pegar e não achar o dono, vai pra leilão. Você tá ligado, né? Então. Aí já era. Não, mas tomara que acha, mano. Pra ele ter caminhãozinho de trampo, tá ligado? Sim. Os caras devem ter pegado nessa pista aí, certeza. Então. Porque o bagulho tá limpinho, tá ligado? Sim. O cara às vezes deve ter acabado de lavar. Tava indo pra algum canto. Vindo do posto. Os caras já tomou ele, mano. Nossa. Mas é zica, mano. Vamos encostar lá com esse caminhão aqui pra nós estar descarregando. Certo, rapa? Depois eu volto aí com vocês, meus parceiros. Aí, rapaziada. Carga no chão, mano. Tava dando aquela olhada aqui em cima da carroceria aqui. Vê se tá tudo nos conformes, certo? O bagulho tá tudo no esquema. Deixamos aqui, já descarregamos. Bora, Rick Nelson. Você só na boa, né? Calorzão, hein, mano? Me dá boa. Vai esquentar o rabo aí no feno dos cavalos. Tava esperando você descarregar, né? Vai deixar no cheiro aí, o bagulho. Sai fora, mano. Vamos embora, rapa. Mano, eu falei, rapaziada. Liguei pra polícia lá enquanto os caras descarregavam. Falei do caminhão. Eu disse que eu não sabia muito a localização, sabe? Mas falei que era perto de um ferrové aqui do interior. Você falou que sabia, mano. Os caras tá aí, ó. Uma buzinadinha. Falou que ia lá dar uma checada, tá ligado? E é isso, rapaz. Tomara que encontre aí o... O verdadeiro dono, né? Porque provavelmente era de trampo. E os caras tomaram o trampo de alguém trabalhador aí, né, mano? Aí não é da hora, não, rapaz. Você vai pro aeroporto fazer o quê, Lú? Hã? Eu vou sair na coisinha que tem aqui. Ali, ali, ó. Saídinha ali, ó. Não, saídinha de barco, o quê? Ali atrás, ali, ó. Vamos ver. O cara falou que era mais barco. Você vai ter que dar mais um arre. Nada, filho. Aqui, né? É, ué. Agora vai ter que dar uma arrezinha. É um serviço, além. É o cara que fez essa direção aqui, velho. Rapaz, esse cara deve ser, sei lá. E o que vai manobrar? Um lock. É, né? Mas é isso, rapaziada. Mano, vou estar deixando esse videozão por aqui com vocês, certo? Espero muito que vocês tenham gostado aí do videozão. Encontramos um caminhão roubado aí na estrada, rapaz. Tomara que ache o dono. E é isso. Demorou, rapaziada? Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal pra gente tá batendo a meta de 100 mil inscritos. Não se esquece de se inscrever no canal do meu parceiro, o Rick tá aí na descrição, demorou? Valeu, falou. Até a próxima videozão. Tamo junto e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.